Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Marvel e Spider-Man remasterizado para mais um episódio aí da nossa série. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série até aqui, todo mundo que vem deixando um like no vídeo, que vem deixando um comentário. Valeu mesmo galera! E pra você que tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve e ative o sininho para sempre que sair vídeos novos, vocês receberem as notificações, ok? Já temos uma missão aqui pra gente tá fazendo galera, e o nome da missão, se eu não me engano, é o Cerne da Questão, ok? A gente tem que ir até o Laboratório Secreto da Oscorp, ok? No último episódio, pra quem não assistiu, o link do card vai estar aparecendo aqui em cima, nós enfrentamos o Scorpion novamente e o Rhino, galera. Porém, dessa vez nós conseguimos pegar os dois, ok? Recomendo muito pra quem não assistiu. E a maior parte do episódio a gente jogou com a Mary Jane, galera. Já vamos indo pra lá, mano, porque tá muito longe, galera. Tá muito longe o nosso objetivo, ok? A maior parte do episódio nós jogamos com a Mary Jane, ok? E nós invadimos, galera, o Laboratório Secreto do... Ai, 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 calma, 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 calma. Meu Deus do céu, galera, essa cidade tá um caos, galera. Essa cidade tá um caos, mano. Ui, tomei. Essa eu tomei, galera. Tá um caos, galera, tá um caos. Aqui a gente não tá podendo, tipo, passar em nenhum lugar, mano. Porque todo lugar tem gente, ok? E tá atirando na gente, ok? Enfim. No último episódio a gente invadiu o apartamento do Osborne, ok? Eu acho que é esse mesmo o nome dele, né, mano? Do prefeito. Me deu um branco aqui agora. Pra gente descobrir algumas coisas. Pra gente investigar. E nós descobrimos, galera, que o bafo do diabo tem, tipo, um antissouro. Já existe um antissouro, ok? E a gente tá indo lá pra ver se a gente consegue localizar... Ai! Esse antissouro, galera. Porém, além da gente... 1043, temos uma situação com reféns em um ônibus. Taosso. Corpo de bombeiros no West Side. Taosso. Além da gente, o Martin Lee também descobriu esse antissouro, galera. E pelo jeito também tá indo atrás desse antissouro. A gente tem que chegar lá e conseguir pegar antes dele, galera. Tem torres aqui perto, galera. Esse distrito aqui, ó, tá bloqueado pra gente, mano. Tem uma torre logo ali na frente. Não sei se eu já libero ela. Vou liberar, galera. A delegacia de polícia tá bem aqui, ó. Então a gente já pode liberar essa torre. Aquela ali, ó. Vem cá. Essa daqui, galera, ó. Vamos liberar ela de uma vez? Porque aí a gente começa a liberar esse distrito, galera. Aqui. Levanta um pouquinho. Ok. 2 barra 3, galera. Falta uma torre nesse distrito aqui, mano. Eu nem sei que distrito é esse. Ok, manos. A outra tá pra esquerda ali, galera. Estamos a 300 metros do objetivo. Deixa eu só liberar essa torre de uma vez, galera. Pra gente já desbloquear esse distrito aqui no mapa. Gente, para de atirar em mim, gente. Tô fazendo nada com ninguém. Tô nem vendo vocês. Caúso. Tá todo mundo sob ataque, minha querida. Cadê? Cadê a torre? Ui! Opa! Calma aí, gente. Deixa eu liberar essa torre aqui. Mas alguém acha suspeito esse tal de Rino sempre derrubar prédios e destruir ruas que alguém acaba lucrando pra reconstruir? Estou insinuando uma conspiração? É isso mesmo! Agora, se você viu o sujeito depondo no tribunal, sabe que o Rino é burro demais pra planejar algo sozinho. Então, quem está por trás disso? Bom, quem mais está sempre lá? Supostamente enfrentando o Rino. Mas, na verdade... Cala a boca. Cala a boca. A gente estava... Tem que dar um jeito nesses demônios antes de seguir o Lee para o laboratório. Hora de dar cabo dos atiradores. A gente estava... Vontade de falar, galera. Perigo, galera. Esse daqui está seguro. Chega aí, parceiro. A gente estava a 100 metros da área da missão e a missão iniciou e cortou o... O que o Jota Jones lá estava falando, galera. Jota Jones. Aquele mais chato de todos. Fã número 1 do Homem-Aranha. Falta esse daqui, né? Beleza, galera. Porém, tem mais pessoas, galera. Sobe aí. Sobe aí. Não sei se a gente tem que matar todo mundo. Eu acho que é só os atiradores, galera. Também não sei, mano. Vamos ir para ali, galera. Hum, esse cara aqui eu já consigo pegar ele. Não, galera. Ui! Quase que me viram ali, galera. Quase que me viram. Deixa eu vir para cá. Mas a gente não tem tempo nessa missão, não, né, mano? Pé, tempo aqui vai dar ruim, galera. Estou tentando acabar com os atiradores primeiro. Esse daqui está seguro? Então já vem cá de uma vez. Esse subiu alto, viu, galera? Esse subiu alto. Olha onde tem um atirador, galera. Tem um atirador bem aqui. Aquele cara ali, eu estou mostrando que ele está seguro. Então chega aí. Beleza. Ok, galera. Opa! Calma aí, calma aí. Eu quero descer aqui. Estou tentando, né? Estou deixando a missão não, jogo. Não começa. Estou tentando atacar os caras furtivamente. Porém, está difícil aqui a gente conseguir descer. Beleza. Será que por cima dá para pegar? Eu sei que por baixo dá para pegar, galera. Por cima também dá. Deixa eu ver. Beleza. 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 Eu jurava que ele ia finalizar ele, galera. Agora eles sabem da gente? Estão procurando? Ou não? Sabe. Vem cá. Toma. Beleza. O míssel pega no cara. Vem cá, míssel. Mano. Opa. Beleza. Sai, sai fora. Sai fora. Ui. Carrei aqui na lata, mano. Toma. Galera. Eu jurava que aquilo ali, mano, ia ser um abate furtivo, galera. Sai, míssel. Os caras estão atacando a gente com o míssel e tudo mais. Cadê? Tem para todo mundo. Quem é que está atirando de RPG em mim? É você? Vamos para o alto. Beleza. Vem cá, você. Ah, miserado. Você é o chatinho, né? Ah, beleza. Nossa. Galera, eu desbloqueei um poder novo. Começou a chata, galera. E aí, parceiro? E aí, parceiro? Vem cá. Que isso, mano? O cara é cheio de teia. O cara consegue... Galera, esse poder aqui, mano. Cadê? Esse daqui, onda de choque, galera. A gente consegue jogar os inimigos para longe, mano. Muito bom, galera. Poder não é um equipamento, né? Ok. E agora é só entrar? Na ameaça da Sable era séria. Aposto que esses caras não vieram me ajudar. Chega de atormentar nossos agentes, Spider-Man. Isso acaba hoje. Vocês acham que eu peguei os seus homens? Está de brincadeira. Galera, olha quem veio, mano. Tinha que ser logo os caras do Jetpack, galera. Vem cá, cara do Jetpack. Esses são chatos demais, galera. Vem cá, galera. Sai. Vem cá. Ui. Derruba ele. É mais fácil, tá? Tenho que ser rápido e entrar. Beleza. Cara de jogar stream em mim. Calma, parceiro. Vem cá. Nossa, galera. Não estava com a teia na mão. Sai. Para de acertar em mim. Toma. Vamos pro alto. Sai. Vem cá. Galera, isso aí. Ui. Queria que a Sable me desse uma folga. A gente devia estar do mesmo lado. Vem cá. Toma. Não está com esses caras do Jetpack? É muito chato, galera. Para de tirar. Ah, me pegaram. Deixa eu pegar aqui, galera. A teia, mano. Porque a teia, eu consigo prender eles. Sai. Meu Deus do céu. Mano do céu. Eles vêm tiros de todo lado. Toma. Não morre também não, né? Que isso, velho? Nossa, mano. Sai. Detesto lutar com esses caras, galera. Esses caras do Jetpack são chatos, mano. Vai, míssil. Volta lá, míssil. Vem cá. Me dá isso aqui. Sai, rapaz. Meu Deus do céu, galera. Opa. Calma. Estou deixando a missão, não. Me deixa em paz. Retirada estratégica. Já falei. Mano, da onde estão saindo esses caras do chão aqui, cara? Toda hora chega alguém. Sai. Pula. Pula. Parece que quando eu vou brigar com esses caras, eu esqueço como é que eu jogo. Ah, tá de sacanagem. Olha a minha vida no 35. E outra coisa. Eu esqueço de me curar também. Vem cá. Você já era. Pula, zarinho. Para. Nossa. Os demônios e a Sable já eram. Vou atrás do Lee lá dentro. Recuperar um pouco minha vida, né? Porque tá difícil, galera. Esses caras do Jetpack é muito chato, galera. Tá louco, mano. E é tão... pesada. Você atacou meus homens, destruiu meus equipamentos e custou milhões ao meu cliente. Me dê um motivo pra não te matar agora. Olha, eu não gosto de você, nem você de mim. Mas o Lee tá com o seu cliente nesse prédio agora. Ele vai morrer se não fizermos nada. Podemos nos enfrentar ou enfrentar o Lee. Os dois não dá. A gente tá de boa? Me ajude a proteger o Norman. Depois disso, eu não garanto nada. Então tá bom. O Lee tá descontrolado. Proteja o Oswald. Eu falo com eles. Tem amigos. Essa mulher é doidona, galera. Chega de fugir. Isso acaba hoje. Encontre o Norman. Ok, galera. Acho que não é bom a gente ficar encostando nessas coisas. É, exatamente. Agora só tem um caminho. E agora? Por onde eu disse? Eu sei do acidente. Eu sei o que aconteceu com os seus pais. O acidente? Você é tão frio quanto o Oswald. Meus pais morreram por minha causa. Pelo que o Oswald fez comigo. Você é mais do que o seu passado. Não deixe ele te controlar. Eu fiz de tudo pra deixar meus pais orgulhosos. Honrar o legado deles. De novo estamos no mundo da lua, galera. A dor do Lee. A raiva. Estão alimentando o poder. Momentos antes. Essa é a única amostra. Não! Não! Martin! Vem! Olha. Eu já pedi desculpas. Foi um acidente. Eu só queria te ajudar. É. Você não ajuda ninguém. Você só usa. Isso não vai trazer seus pais de volta. Por que você insiste em tentar salvar esse lixo humano? Eu quero salvar você, Martin. Não deixe a vingança ganhar. Lute! O Oswald deve ser punido. Esse canto já infectou a cidade por tempo demais. O Oswald merece a justiça de verdade. Isso só vai acontecer se você parar. Eu nunca vou parar. Esqueci, galera. Que ele fica vulnerável depois de dar alguns ataques. Opa! Errou. Opa! Está atrás de mim. Ele exportou. Errou, parceiro. Vai tomar um, hein? Toma! Tinha que eu ia tomar um golpe, galera. Hoje não. Toma. Hoje também não. Só uma teinha aí. Mano. Toda hora que eu vou dar o ataque, ele me ataca. Não, nada disso. Tem nada a ver com vida ruim sua. Tem nada a ver com vida ruim sua. Tem nada pra me jogar nele, não? Só a teia. Ui! Hoje não. Vem cá. É você. É você. É exatamente quem eu sou. Achei que ia começar um cutscene doido. Calma. Calma, rapaz. Jogar a teia nele é em vão, galera. Beleza. Esse daí eu tinha que pular. Acabou! Ui! Vai! Errou! Errou de novo. Errou mais uma vez. Esse daí eu pulo. Vem! Vai me pegar aqui em cima? Vai! Meu irmão do céu! Calma, calma, calma. Tô no chão, tô no chão. Não desiste, Martin. Você pode superar isso. Não! Osborn deve sofrer! Deu muito ruim pra gente, mano. Eu sei que pode vencer o demônio, Martin. Vencer o demônio? Eu sou o demônio! Deus é mais. Procurar uma igreja. Ah, covarde. Galera, mas eu tô achando que isso... É um demônio grande. Tô achando que isso, além do tipo dele com esse trem doido aí, esse trem é tipo pessoal mesmo, galera. Você e o Osborn, vão morrer juntos! Eu não. Tem uma coisa que não vai acontecer nesse episódio aqui, é eu morrer. Pera aí. Ui! Nossa, ainda bem que eu... Não! Vem! Toma! Já basta! Tô passando, tô passando! Os meus pais terão justiça! Calma, você tem que ter calma. Tá muito estressado. Só que daqui a pouco ele invoca o capiroto doidão, galera. Sui! Vem! Tudo isso vai acabar logo! Me acertou, mano! Me acertou de novo! Não, não. É covardia. Esse monte de bicho aqui. Mas esse bichão grandão aí, ó. Mano do céu! Vem cá, vem cá! Galera! Mano, tem esses bichos espadachinhos aqui, galera. Ai! Sai fora, mano! Eu vou morrer. Minha determinação é mais forte! Isso, vamos ver. Galera, os bichos estão multiplicando aqui, hein? Deixa eu ativar aquele negócio aqui que eu... Isso aqui, ó. E aí eu consigo jogar os bichos pra longe. Vem cá! Olha isso aqui! Nossa, mandei gente mais pra longe! Ah, para! Como que isso me acertou? Eu tava no ar. Eu tenho que brigar com os bichos olhando pra ele, galera. Porque vai que ele me ataca. Ele tá só esperando. Nossa, ai, ai, ai. Até ele foi pra fora nessa brincadeira aí. Ah, como assim, mano? Olha o golpe que eu tomei, galera. Olha o monte de vida que eu perdi. Perdi de vida demais nesse golpe que eu tomei aqui, galera. Ah, 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 ah Osborn, tem que pagar. Eu sei. Mas assim é errado, Martin. Inútil. Ah! 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 Essa sua expressão... Você nem imagina como é satisfatória. Ah! Pronto pro ato final? Ei! Ei! Cadê o Oto? Sumiu. Não se preocupe com ele agora. Ele precisa de um hospital. Não. Hospital não. Festa! Oh! Professor! Preciso falar com o médico-chefe. Não tem médico aqui. Quem cuida daqui? Eu, em geral. Tá bom. Já faz um tempo, mas eu vou me esforçar. Preciso de máscaras, luvas, qualquer coisa estéril. Beleza. Obrigado. Me agradeça, ficando vivo. Meu Deus. Ele vai viver. Mas deve descansar. Aí. Vai com calma. Cadê a mãe? Disseram que pode ser a qualquer momento. Aonde você vai? Eu tenho que achar o Otto. Ele tá com o antissoro. Eu não sei se consigo vencer. É... Talvez não. Talvez o Spider-Man precise da ajuda do Peter. Que? O Peter ajudou a construir os braços. Lembra? Se alguém pode achar uma fraqueza, é ele. Pega ele, Estigrão. Pega ele, Estigrão. Pega ele, Estigrão. Não. Não. Não é essa. Acho que é essa. Não. Ai! Ai! Não. 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 Tô em choque. Tô em choque. Eu tô em choque. Tô em choque. Tô em choque. Unidades da Sable solicitando atualização sobre Little Tokyo. Central. Demônios estão atacando pontos de controle azul. Tô em choque. A verdade é essa. Tô em choque. Tô em choque. Eu só falo isso. Tô em choque. Tô em choque, galera. Tô em choque. Eu sei, eu sei, eu sei. Já se passaram anos. Eu já joguei. Eu sei que tem um Spider-Man. Olá. Cara, eu tenho que mudar meu número. Preciso sair de Nova York. Os eventos recentes me fizeram pensar. Você salvar o Osborn mesmo que ele te odeie? Isso me afetou. Eu devo voltar pra casa. Refletir sobre a vida que escolhi. Poxa. Acho que vou sentir falta de você e dos seus assassinos. Infelizmente, os meus agentes vão ficar. Embora eu questione o nosso trabalho, eles não. E o Osborn continua pagando. Eu sinto muito. Tava muito bom pra ser verdade. De fato, eu vou sentir falta de você e das suas piadinhas, Spider-Man. Até nos encontrarmos novamente. Que mulher estranha e violenta. Mas é bom que essa mulher saia fora, galera. Ela é muito chata. Apesar que hoje ela ajudou pra caramba, ok? Mas eu tô em choque. Eu sei, como eu tava dizendo. Eu sei que já se passaram anos e que depois desse Spider-Man aqui tem o Spider-Man Miles Morales. Inclusive, eu já zerei o Spider-Man Miles Morales. Mas eu não sabia que era daquele jeito que ele ganhava os poderes. Eu tava curioso aqui querendo saber, ok? Porém, eu não sabia. Agora ficou muito na cara que como ele ganhou os poderes, ok? Tipo, igual o Homem-Aranha mesmo na real, né mano? Primeiro Homem-Aranha, ok? Tô feliz e tô mais ansioso ainda pra tá continuando a jogando e vendo mais ainda dessa história. Eu não sei se a gente vai jogar com ele. Eu espero que sim, ok? Porque agora eu tô muito mais ansioso. Ok, galera? Eu vou tá parando esse episódio por aqui. Daqui a gente continua no próximo episódio, ok? E se vocês tiverem gostado, não esqueçam de tá deixando o like. E se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, ok? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis! Fui! Tchau, tchau!